Vou dar uma aceleradinha aqui já Vai me fechar mesmo, tio? Caramba Comecei tomando uma fechadinha já Provavelmente era o cara e o segurança atrás ali Mano, o tanto que esse carro aqui é surreal, velho Não tá escrito, sério mesmo O carro assim é um troço, eu vou falar pra vocês É de outro mundo isso daqui, velho É um carro muito legal, olha o ronco que esse carro produz, bicho Tá maluco, é muito da hora É um V8 Biturbo, são 670 cavalos de motor nesse carro aqui Eu não sei quanto que ele tem de roda ainda A gente vai passar no dinamômetro mais pra frente aí pra gente descobrir E olha que coisa mais maravilhosa, velho Olha o interior desse carro, olha isso daqui, bicho É muito, 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 muito surreal Estar dentro de um carro desse assim Poder dirigir, poder andar e tal É muito da hora Deixa eu ligar o GPSzinho aqui, né Pra gente não tomar multa nem nada Ó, dentro da cidade é impossível você aproveitar Meu Deus do céu É louco, parça Bagulho anda muito, tio Sensacional, ó O Corolla tá tentando me empurrar Dá uma perdida dele aqui rapidão A gente acelera até com a sombra, tá, gurizada? Isso aí é, vocês estão ligados, que é delay Tem como Mano, tem três caras me seguindo, viado Três Deu o HB20, um Corolla E um Audi Muito bom Show os players É Uma freia aqui só de Mas esse cara aí Fica só Estão empolhar Tô chegando já Rápido é viajar Rápido Ainda mais Não pega trânsito Não pega nada Aqui, é tranquilaço Que isso Faça ideia O carro que é aquele lá Deixa aí nos comentários, gurizada Você sabe que carro que é aquele lá Esse sereno do jeito que tá aqui Esprega tudo se acelerar Vê se o Gol vai acelerar Ixi, parou ali Que bom Muito bom Quase Quase Ia sair meio caro esse pedágio pros caras Se eles batessem essa cancela no meu para-brisa Puta merda Vai travar tudo agora Que ali na frente afunila Aí quando afunila Aí já sabe Trânsito Cadê o Roder Lá pra frente Vai ser bem na entrada ali, acho Esperar o GTR Quero ouvir o barulho de terra noturna Tá vindo aí Ó o barulho Que da hora Música Ó o barulho E aí 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 Tem um omegasão no bruto da hora, no túnel da hora, que louco, dá pra ver o GTR no retrovisor ali já O leozinho é muito lento, velho Olha, agora tá vindo ali Que insano, velho, agora sim Puta metralhadora Olha o bogaréu, que da hora Dá pra saber onde tem radar aqui Ok Filma com a câmera do celular Meu Deus do céu, velho, que rolê insano, tá louco É massa a galera em volta, tá ligado? O pessoal em choque com o bagulho Que sensacional, sei a louco O radar ali atrás, viram? O radar ali O GTR faz muito mais barulho que a Ferrari, velho, não dá? Muito louco Essa Ferrari aqui, o que dá pra fazer nela ainda Ela tem catalisador Dá pra tirar os catalisadores dela Nossa, olha a diferença de barulho Se tirar o catalisador já muda bastante o barulho do carro Bagulho frita de segunda e terceira Da hora Eu fico imaginando a galera, tá ligado? Que não entende nada de carro Olhando essa merda Falando Mano O que que tá acontecendo, velho? Tá acabando o mundo aqui Você tá maluco? O Armagedon tá chegando Que loucura, velho Acho que eu nunca quis andar devagar no túnel O Armagedon tá chegando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, a fumaceira Cheio de queimada Cara, que loucura, véi Olha o tamanho desse túnel Tem acho que 3km de túnel aqui Tá absurdo Aí aqui já acaba o túnel já Aquele rolazão insano Vocês estão ligados que não pode faltar, né Olha isso, véi, que da hora Está malu É, gurizada, você é louco. Que insanidade. Ó, é difícil segurar o trem com uma mão só. Você viu o banco de sair de lado? Com uma mão só. Vai gravando uns stories aí da hora pra gente. Grava com a câmera meio, grava meio daqui assim, 43,40. É ultra-wide, né? É. Cara, que GTR lindo, né, velho? Olha isso. Você é louco, só não pode ficar muito perto dele pra ele não cuspir fogo em mim. Olha só, insano, o Petro Red gravando é pra vocês. E o Nois e o Leu A20. É... Beleza, pode gravar isso aí, mas assim, eu quero mais... Grava na câmera dele mesmo. Marca ele aí e posta. É louco, tio. Na câmera do celular mesmo. Grava em pé, bonitinho e tal, mas grava na câmera do celular. Meu Deus do céu! Uia! Uia! Nossa! Quero pegar de lado aqui. E aí? Tio louco, galera. E aí? E aí? Tem um minuto? Tem um minuto? E ele tá na reserva, hein? É bom colocar pódio agora, porque ele tava sem pódio. O bagulho é fireworks total, velho. Olha isso, gosto de fogo o dia inteiro, que da hora. Olha o mantigo, espiu fogo também. Dá um cheiro de gasolina. Arde o olho, agora tá ardendo o olho. Vamos ver. Preciso saber se eu tô alinhadinho aqui, não consigo, não dá pra saber de dentro do carro. Parece que eu tô, mas não dá pra saber. Não, dane-se, vai. Eu vou... O problema desse carro é que eu preciso apertar o botão PS e encher o carro quando a luz começar a descer. Porque se eu pegar e esperar a luz acender, eu uso, não dá tempo. Então isso aí vai ser meio complicado. Mas vamos ver. Pronto. Já tô alinhado, já. Luz verde piscando. Vamos apertar o botão PS aqui. Ixi, nem arma o PS. Agora armou o PS. E agora? Como é que a gente vai saber se o PS vai trocar de março sozinho ou não? Ah, mano, é embaçado, velho. Embaçado. Às vezes você não... Tipo, é difícil você conhecer 100%. Ah, já desarmou o PS de novo. É difícil você conhecer 100% do carro, porque às vezes muda a condição e o carro se comporta diferente, sabe? E aí isso aí é bem complicado. Ó, o lote ali tá armando. O meu também vai armar. Vamo lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Beijo aqui ó. Nossa, o GT-R deu um pulaço na minha frente, hein? Você viu que ele não lixou ali no comecinho Caraca, tem muito bump aqui Mas eu passei bem mais rápido agora Caraca, eu passei muito rápido agora Eu não sei exatamente que velocidade que eu passei no bagulho Mas assim, foi mais de 251km por hora, com certeza O carro passou muito míssil ali no final Por que será que o outro freou? Por que você freou, Zé? Perdido, caramba Você filmou? Então beleza Essa sujeirinha, você viu como o carro lixa de terceira? Você tá maluco É, parece que foi melhor Não, com certeza foi melhor essa saída assim Deixei o carro fazer tudo sozinho Você viu que no começo ali ele podou bonito a potência do carro O controle entrou bem incisivo Mas o carro conseguiu se manter no lugar E conseguiu embalar muito mais na passada Que insano, velho Tô ansiosaço pra saber quanto que eu passei ali agora Que da hora, bicho Eu preciso do meu tempinho ali Que louco Eu passei bem mais rápido que o GTR, com certeza Porque você viu que o GTR tava na frente No finalzinho ele freou Tipo, eu ganhei dos dois jeitos Eu passei mais rápido lá, mas ele freou Não sei por que ele freou Eu queria saber quanto que ele passava acelerando tudo Porque até agora ele tinha passado 249km Eu passei 251km Eu fui mais rápido que o GTR Mas você viu que ele pula na frente Não tem como, mano O zero acende do GTR é muito rápido E essa pista aqui é muito suja Então quando a gente vai acelerar ali É embaçado O carro lixa demais, demais, demais Mas eu acho que fez bonito agora Olha a Porsche Olha a Porsche É uma Paramera GT Não, é uma Macan GTS Isso aí é da hora Isso aí anda bem até Se não vai ir para os Ferraris Não sai na foto, parça É uma Macan GTS É uma Macan GTS Não sai na foto, parça Não sai na foto É uma Macan GTS Não sai na foto Não sai na foto Não sai na foto Tem que ser Beleza Cara, você viu como o bagulho vem lixando? Que da hora Tipo, eu deixei ele acelerar primeiro Aí depois eu vim lixando lá pra frente e passo ele Que da hora, velho Isso aí tá maluco Muito louco E o bom é que ela não lixa perdida Ela lixa empurrando É, mas você vê que eu vou ir controlando aqui pra ela não dar reto Eu já tentei travar o volante E ver o que acontece O bagulho vem assim, ó Não dá Ela aponta e vai pro muro É Nossa, mas o acelerador de noturno a gente tem que dar Tem radar de noturno, será? Não, não, aqui não tô mostrando não Não, não, aqui 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 não, Oh, faz mais barulho que a Lama, parece Não sei onde tem radar Tô de quartinho, ó Que bagulho insano, tio Você tá maluco Surreal, velho, isso aqui é surreal Vocês querem ver aí uma Ferrari salando contra um Golf GTI? Clique aqui em cima que o vídeo é muito louco Caraca, que tesão, velho Não tem o que falar, não Tá pirando aí, Renanzal? O Renanzal tá em êxtase, tá tipo O que que tá acontecendo? É, o gato com a melinha na hora Não tem como Barulho louco, né, velho? É, o gato com a melinha na hora O que que tá acontecendo? Não tem como O corte de giro desse carro é muito louco, essa hora você entende o rondeiro, tá ligado? Você quer deixar o degoladar no corte, que é muito da hora Ó, velocidadezinha de cruzeiro, ó, vai embora, tesão, véi, que tesão de carro Vem um carro que não te massacra, sabe? Dá pra você curtir o carro Ó, você iria pra Campo Grande agora? Eu iria Fácil, fácil, viajaria 1000km agora com esse carro fácil Tranquilo aqui, ó, sentado de boa, viajando essa velocidade aqui, ó, vai de boinha 100km lá embaixo Essa Lambo vindo no retrovisor, olha aquilo lá, não sei se vocês conseguem ver certinho Olha lá Que coisa mais linda, véi Cara, essa estrada é maravilhosa, como as ruas do México são boas, né, velho? Olha isso, como é lisinho e tal, Guadalajara, nunca vi, véi Que tesão de estrada Ó, velocidade de cruzeiro, dá pra até ligar o... ligar o piloto automático Piloto automático ligado Ó, que tesão Ah, que da hora Olha isso aqui Nem sabia que esse trem tinha piloto automático pra falar real pra vocês Eu fui descobrir esses dias, eu olhei o botãozinho aqui do lado e falei Ah, que será que isso aqui faz? Vamos apertar pra testar Funcionou bem e já era O rodoviário tá bem atrás de nós aí A escolta Eu e a Lambo andando Preciso descobrir melhor como é que funciona esse piloto automático, não sei não Que insano, véi, isso tá maluco Da hora demais isso É ruim, tá vindo na bota aí Radar? Ok, eu passei aqui Isso aí, vei, vai só muito brecha, por favor Isso aí, vei Isso aí, vei Isso aí, vei Isso aí, vei Isso aí Isso aí Mano, o que esse R8 tem, tio? Isso O bagulho empurra, tio Esse R8 aí não tá puro não, tio Que da hora, velho Isso que é massa Ninguém vem puro no bagulho Quero que ele me alcance Esperar o trânsito abrir de novo Quero acelerar certinho com ele Saiu um cenzinho assim, vai ser da hora E um V10 Mas é um dos V10 mais antigos Esse aí deve ter alguma maldade de monstra nele O cara vai tomar multa mesmo? No racha vale até multa, tio Fica cuidando a pista de lá Pra gente ver se achou barreira Fica cuidando a pista de lá A CIDADE NO BRASIL 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 GERALMENTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ACTIVIT Caraca, que reta maravilhosa, hein? Olha isso Que reta maravilhosa Tá maluco Eu quero saber o que tem no R8 Eu quero saber o que tem no R8 também Aí vai vir no gás aqui Vamos ver se ele tá falando Ah, não veio Eu quero saber o que faz o... Já foi dois pauzinhos de gasolina Andamos nem 50km E não dá vontade de parar, né? Ah, depois do radarzinho ele vai ser a chave Agora vai dar Vamos ver Puta, gente, já passou já o posto que era o encontro lá Vou passar desse radar aqui e vamos voltar Caraca, velho Oh, anda igualzinho Tipo, você percebe Dá pra ver que anda igualzinho Tipo, ele não vai pra frente Nem eu vou pra trás Anda igualzinho É congelado sempre É congelado sempre Meu Deus do céu, mano Que da hora, velho Que da hora Meu Deus Oh, mas nunca que um R8 original Dá tudo isso aí Nunca na vida Ainda mais Tipo, se fosse dos novos, beleza Tipo, o motor de Huracan e tal Mas esse aí Pô, você vê a explosão na troca de marcha Aham Que insanidade do caramba Tá maluco Muito louco Parabéns O que que tem no carro? O que que tem no carro? O que que tem no carro? Ah Agora tá explicado Massa Massa demais 800 Caraca, que louco Sabe demais Oi? Vou pôr no Instagram Valeu, obrigado Valeu, tchau, tchau Um abraço Agora tá explicado Agora a resposta É a pergunta de um milhão de dólares O que que tem no R8? O Super Charles O R8 800 cavalos Ah, tá explicado Que da hora, velho Muito louco O zulinho Tchau E aí E aí